em Sampa, com Diniz. É sempre lindo andar na cidade de São Paulo. Vamos com a fera, Luiz Marcelo Diniz, nessa véspera de feriado, véspera do título do Corinthians, como é que tá o jogo, Diniz? Boa noite. Ah, boa noite, Tiago, boa noite, Luizinho, muito boa noite, ouvinte da rádio Ipanema FM. A noite tá mais quente do que o jogo, pra falar a verdade. O jogo tá bem morno, tá bem, tá bem meia boca, viu? É verdade? É. E o Renato Augusto e o Elias tão em campo, né? Renato Augusto e Elias em campo, Renato Augusto deu uma trombada aí no jogador do Vasco aí, caiu com dor no ombro e tal, o pessoal ficou um pouco preocupado, porque ele, Renato Augusto tá meio de vidro, né? É, mas esse ano ele tá 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 zero bala, né, cara? Ele tá ele tá indo bem, isso isso é bem legal pro time do Corinthians, mas enfim, tá tudo empatado, né? Santos e Flamengo empatado, São Paulo e Atlético empatado, vamos ver se o título sai hoje ou não. Se o Corinthians empatar e o Galo também, o título é do Corinthians, né? O título é do Corinthians, eu não sei se o se o Galo ganhar e o Corinthians empatar. Aí joga por um empate contra o São Paulo. Isso. Eu já fiz essa conta, mas o Galo tem que ganhar de qualquer jeito. Então, mas aí, o Galo pode pode empatar com o Corinthians em número de pontos, a questão é qual é o critério que vai empatar aí? Primeiro é vitórias e depois é o saldo, eu acho que o Corinthians tá na frente nos dois, viu? Eu acho, é, se perdeu, é, nossa, perdeu. Vai saber, né? Vai saber, mas vamos trabalhar, o que que cê trouxe nessa véspera? Deu um pancadão de chuva agora, aqui tava bem quente, a noite tava bem quente, todo mundo na rua, né? Quinta-feira com cara de sexta, né? Tinha muita gente na rua, assim como tem muita gente nas estradas, né, Tiago? Esse é o último feriado do ano, a gente não conta aí a última semana do ano, né? Porque última semana do ano já acabou tudo, a gente já jogou tudo pro alto, né? A gente nem trabalha aqui, né? Exatamente, então muita gente na rua e muita gente nas estradas, eu separei uns números aqui, absurdo do que do que as pessoas tão esperando pra esse pra esse feriado de saída de paulistano na cidade, pra vocês terem uma ideia, olha só, Tiago, a Artesp, que é a agência de transportes do estado de São Paulo, calcula que dois milhões e meio de veículos vão sair da cidade. Nossa, isso dá umas seis milhões de pessoas. Ah, no mínimo, né? Sete milhões, sete milhões. Cinco, né? Cinco, pode ser dois pra um, vai. Dois pra um são cinco milhões de pessoas. Absurdo, né? É gente pra caramba. Ah, rumo ao litoral sul, né? Santos, Praia Grande. Monga, Ilha Cumprida. Monga, né? Que é o quintal do Sorocabano, ah, deve descer trinta mil veículos. Eu ouvi no rádio hora que eu tava saindo do trabalho, oito e meia, já tinham descido setenta mil. Não, então não é trinta, são trezentos mil, né? Desculpa, trezentos mil. Faz sentido. Trezentos mil pro litoral sul. Vezes vinte e quanto, né? Imigrantes? Dá uma bela grana. E, Diniz? Oi. É, e o pessoal não tem muita criatividade não, né? Desce todo mundo, do cachorro a vó, vai todo mundo pra praia, né? Praia, praia o número um, né, Tiago? Pra você ter uma ideia, a Ayrton Senna e Carvalho Pinto, rumo ao litoral norte, esperam novecentas mil, novecentos mil carros. Caramba, mais que o litoral sul? Mais do que, é, porque aí o litoral norte é. É Rio de Janeiro e tem um monte de coisa, né? Exatamente, exatamente, é maior, né? Muita gente vai, é, vai até mesmo pro Rio de Janeiro e tal, então, pô, quase um milhão de carros pelo litoral norte. Ah, a Tamoios deve receber aí setenta mil veículos, a Tamoios que deu uma melhorada porque andava bem ruinzinha, né? Eles duplicaram, tá bonita, a nova Tamoios tá bem bonita. Eu não peguei ainda. Ah, pro interior também muita gente, lógico, né? O sistema bandeirantes em Anguera, eles calculam que mais de setecentos mil carros devam passar entre hoje e amanhã, que o que é muita gente também, ah, indo pro interior. E aí, Castelo Branco e Raposo Tavares, de quatrocentos a quinhentos mil carros. Caramba, bicho. É impressionante. Mais gente do que na praia. É mais gente do que na praia, Zé. Se você for aí somar aí, vai dar um milhão e duzentos mil carros no interior, mas interior também, aí você pega. Aí é um mundão, né? Exatamente, até o cara que vai pro Paraná, ele sai de São Paulo e aí cruza Sorocaba. O que é o meu caminho, né? Embora amanhã eu vá de avião, ah, duzentos e cinquenta, trezentas mil pessoas devem pegar avião, eh, entre hoje e amanhã, tá um tráfego aéreo intenso aqui, eh, em cima da minha casa e nas rodoviárias calculam quinhentos a seiscentas mil pessoas. Aí cê fala assim, bom, não vai ter ninguém na cidade de São Paulo amanhã, né? Vai, porque você fala aí, sai cinco, seis milhões, né? Na verdade, esse número é grande São Paulo, né? A gente fala aí de um total de dezoito milhões que saiam seis, sete, oito milhões de pessoas. Muita gente vem amanhã, ah, é, 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 pra cidade de São Paulo, principalmente pra ir na vinte e cinco de março, né, Tiago? Dona Leila, minha mãe, foi esperta e veio na terça-feira já fazer umas compras de Natal aqui na vinte e cinco. O Natal já tá pegando lá na vinte e cinco, meu? Já tá pegando e amanhã, então, é aquele dia aonde as pessoas, os os comerciantes esperam aí uma média de um milhão a um milhão e meio de pessoas e muita gente, principalmente as pessoas que vêm aí de de outras cidades e de outros estados. As pessoas aproveitam esse feriadão pra comprar muita coisa na vinte e cinco. Eu levantei algumas coisas aqui que são os itens mais procurados, ah, e que devem vender mais nesse feriado. É, tem um negócio aqui que eu achei muito engraçado, cara, o que tá vendendo muito lá, são colares e brincos inspirados em em Egito Antigo, por conta do sucesso da novela da Record, Os Dez Mandamentos. Verdade, cara. É, a mulherada tá comprando muito, são, são, são colares grandes, né, como usava Cleópa, tá, tá aqui os colares de quatro, cinco, ó, 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 é, escamas, né, cara? E, assim, você encontra lá de nove e noventa até cento e quarenta e nove e noventa. As pessoas tão comprando, eh, as mulheres compram pra si mesmas ou então pra levar pra suas cidades e revender. Eh, então, artigos inspirados no Egito Antigo, tão saindo demais, objetos inspirados em Paris, que vai desde capinha de celular, chaveiro, até esculturas em resina, enfim, tudo que tenha, eh, alguma coisa que remeta a Paris, a Torre Eiffel, tá saindo muito por conta, ah, ah, da cidade tá em evidência, né, só se fala isso na última semana. Tem boneco de Papai Noel, agora tem uma versão atualizada, tinha aquele boneco de um metro, eh, que tocava saxofone, ele continua ainda, ah, vivo, mas tem um boneco de Papai Noel que toca violão. Aquelas coisas chatas que cê bate a palma e ele começa a cantar. Meu Deus do céu, cara. Cê pode comprar um aí por. Isso é uma tradição na minha família, viu, cara? Todas as tias gostam, é um negócio absurdo. E aquilo me mata de susto, cara. Eu fico o pé da vida. E aí, meu, eh, eu deixei pro final duas coisas que eu achei muito interessante. Tem uma loja, e eu vou falar depois aí com mais calma dessa loja, eh, eh, por um, por um, por uma próxima pauta. Tem uma loja na vinte e cinco que existe desde mil novecentos e cinco, ou seja, ela tem cento e dez anos e ela vende, eh, utensílios pra casa. Absolutamente tudo, se imaginar, colher, garfo, faca, eh, coisa de cama, mesa e banho, tudo, 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 tudo. Tem um negócio lá que, 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 que as pessoas tão procurando bastante, que é uma colher, cara, que ela, é uma colher balança. Você, você, ela mede o peso daquilo que você tá pegando pra que você prepare aí o teu, o teu bolo, teu panetone, eh, eh, exatamente com a medida que é pedida na receita. Isso sai por cento e noventa e nove reais numa loja chamada Doural. Essa loja... cento e dez anos, cara. Eh, cento e dez anos, eles abriram recentemente na Gabriel Monteiro da Silva, que é, eh, que é Jardins, né, cara? E aí, uma loja chique, mas lá no centrão você encontra de tudo, assim, pra você ter uma ideia, são quarenta e cinco mil objetos só na sessão de presentes, só de máquina de café você encontra vinte opções lá. Prento, branco, plato. Não, aí, essa loja, na verdade, ela é daquele povo que eu falei na segunda-feira, é uma loja de origem árabe, eh, da família Abdala, então, eh, eu falei que os caras vieram pra cá em mil oitocentos e oitenta, mil oitocentos e noventa, essa loja foi aberta em mil novecentos e cinco. Mas, Diniz, mesmo com a crise, ainda vale a pena ir comprar em São Paulo o presentinho, velho? Na vinte e cinco de março, você encontra mais variedade, né? Então, se você quer fazer tudo de uma vez só, aí você reúne aí, né? A mulherada reúne as amigas, tal, e e e vem todo mundo num carro só, ou lota uma van e vem pra cá e faz o o o circuito todo, né? Vai lá fazer compra e depois vai comer eh pastão de bacalhau ou pão com mortadela, né? Eh fora isso, eh os preços são mais ou menos iguais e hoje toda cidade tem só vinte e cinco de março também, né Tiago? É verdade. Mas pra terminar. O seu centro da contravenção, né? Exatamente, pra terminar tem um negócio que eu achei muito legal lá e e e eh pra quem tá com um pouco mais de grana que é o seguinte, eh lá na região, né? Na região da vinte e cinco de março tem uma loja chamada Casa da Mobilete, ela existe há muitos anos, lá vendeu muita bicicleta, muita mobilete e e bicicleta a motor. Ah agora eles tão vendendo a tal da bikelete, né? Que é essa bicicleta com motorzinho, é um motorzinho de oitenta cavalos, você encontra isso lá a partir de mil trezentos e cinquenta reais, essa bicicletinha com motorzinho, ah e ela tem uma velocidade aí de sessenta por hora e tal e dá pra você andar se você for meio preguiçoso e você anda na ciclovia com essa bicicleta ou se você tem uma bicicleta e quer botar um motor, você pode comprar um motor eh por quinhentos e sessenta reais. O Haddad agradece quem prefere bicicleta, carro aqui na cidade de São Paulo, mas enfim feriadão, quem tiver em Sorocaba não tá afim de ir pra praia, não tá afim de pegar trânsito, vem pra cá, muita coisa acontecendo, vem fazer compra, vem ver exposições como da Frida Kahlo, que eu fui domingo com meus pais e a namorada, é bem legal. Legal, gostei Diniz, você vai pra Londrina, segunda-feira cê tá de volta, né? Estamos de volta. Então maravilha, boa sorte pro seu time, beleza? Obrigado, um forte abraço pra vocês, bom feriado, até segunda. Valeu, Diniz, vamos lá, Luizinho, aumenta o volume, esse é o Na Noite Panema, no oferecimento de Sorocaba Harley Davidson, toda linha zero quilômetro sem aumento, aproveite, os caras tão na Avenida Dom Aguirre dois mil cento e vinte e um, telefone três 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 dezoito oito Somebody once told me the world is gonna roll me, I ain't the sharpest tool in the shed.